Atibaia, saída 16 horas e 30 minutos Salve pessoal, tudo bem com vocês? Para você que não me conhece, eu me chamo Ezequiel Silva Estou aqui no maior terminal da América do Sul Terminal do Tietê de São Paulo Via Montes Claros, Novo Horizonte, está com fome Finalizando a viagem Ficou mil Pessoal, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar Isso contribui muito para o crescimento do canal Quem quiser entrar em contato, tem o Instagram, o Turista61 Já são 15 horas e 23 minutos Hoje é dia 5 do 9 Só em uma segunda-feira Segunda-feira Petriolina, Pernambuco Para São Paulo Finalizando o compromisso aí Saída às 18 horas Bom tígio Com sede em Belo Horizonte Aurora, Ceará Para São Paulo Que na verdade esse carro vai para Natal no Rio Grande do Norte Fé dando joinha aí Nossa, cação ali semi-leito Chassi Scania Na verdade esse carro vem de Natal no Rio Grande do Norte Via Vitória da Conquista, Bahia Duração da viagem 48 horas Dois dias aí Certo Uma concorrente aí da Catedral e da Gontijo nessa linha Opa, chofé dando joinha Santa Cruz aí Frota 0KM Road Rotas E agora o itinerário dela está passando mais rápido E o ônibus está sem isso filme Aí sim, hein Passageiro ali que vai na frente Vai gostar muito Está na linha São Paulo para Goiânia Boa viagem Duração da viagem 16, 14 horas nessa base aí Veículo 2203 Opa Boa viagem, chef A gente está vazio Está mesmo que está iniciando a viagem 1.000 G7 1.600 LD Flixbus Linha não identificada Não, está lá, moleteiro Rio-São Paulo Opa Outbus aí Parceira da Expressa da Mantina Bom descanso Garagem Pássaro marrom Sai dando joinha Bom descanso aí O snow ali Até para o rapaz ali Vai ser busólogo também Voltaria a dar a conhecer Ou da empresa Para São Paulo Expresso de Onco Sede em Patrocínio Minas Gerais A serviço da VCB Transportes Origem não identificada Vista Bus 360 Descobreço nenhum do Grupo Constantino Metropolitano Vazio aí o ônibus Ibitinga Empresa Cruz Scania Eita, só dois passageiros E duas crianças Pássaro marrom Jacareí Boa tarde Suzano Metropolitano Eu acho que só estou vendo dois passageiros Saída Um em 45 De Santos São Paulo Para Foz do Iguaçu Danzizac A serviço da pluma Veículo 19 e 20 Campeone Invictus Dede Saída às 15 horas e 30 minutos Campinas Via Bandeirantes Esse já está mais cheio Uma boa viagem São José dos Campos São José dos Campos Lá São Marrom Esse também está cheio Santa Cruz São Paulo Para Oro Fino Chofé dando joinha Boa viagem aí É uma moral aí Classificação executiva Quem souber o estado Deixe nos comentários Chamou hein Chamou da seta Chamou da seta Chofé gente boa aí Da Santa Cruz São Sebastião Pássaro marrom Lotado Lotação boa Daqui a pouco O pessoal vai dizer Turista Seu fiscal de lotação Só informando em vocês Ainda ali Eu estou vendo Uma águia branca Não sei se é a G8 Acho que é a G8 ali Águia branca De São Paulo Para o Rio de Janeiro Saída às 15 horas E 30 minutos Autoviação 1001 Boa viagem Cometa Sai das 12 horas E 20 minutos Destino São Paulo Para quem não sabe Algumas empresas Aqui Não costumam colocar A origem No intermunicipal Aqui em São Paulo De Goiânia Mixbus Parceiro aí da Satélite Norte Para São Paulo Finalizando aí O compromisso Pá Os amigos aí Do Hélito Aí ó Hélito aí Também é um dos motoristas Da Satélite Norte E aqui direto São Paulo Olha o carro Dragança Empresa Cruz São Carlos Araraquaras Ibitinga É bonito Hein Não me engano Esse carro é leite Total Me corrija aí Se eu estiver errado Começou agora Aparecer os gigantes Rio de Janeiro Para São Paulo Chamou hein Sai das 7h45 Vou descansar aí Meu chefe São Paulo Para Vitória No Espírito Santo Sai das 15h45min Águia Branca Rio Penha De São Paulo Para Curitiba Sai das 15h30min Boa viagem Empresa Penha Rio G7 Leito cama E semi leito Piracicaba 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 Piracicabana Pertence aí Ao Grupo Constantino Só está dando um joinha aí Uma boa viagem Classificação Executiva e leito Outro ônibus Da Penha De Rio de Janeiro Para São Paulo Assim hein Com estilo Já fé dando joinha Uma boa viagem Classificação Semi leito E leito cama São Paulo Pássaro marrom Ele buscar é show Ainda bem O PM aí vai ganhar uma Carona o Papa Mike Use máscara São Paulo Scania Danubio Azul Vai lá na frente Vai lá na frente ainda Pode passar É vazio Acho que Creio que ele finalizou Ele em São Paulo Está indo perto do batalhão do PM Para São Paulo Saída Às 8h45 Não sei se é Rio de Janeiro Ou O Ribeirão Preto Ali Dava a sigla Via Campinas Opa Cofé dando joinha Esses motoristas da Santa Cruz São bem amigáveis Os que passaram Sempre cumprimentaram São Paulo Pássaro marrom Não importa a idade Sempre cumprimentaram Só vou falar Não falou nada não Santa Cruz New G7 Não tem nada não O motor aí deve estar apressado Muita coisa aí na cabeça Ah e queria ressaltar aí Nenhum motorista É obrigado a falar comigo não Só estou Brincando aqui com vocês Tá Nenhuma pessoa Ir levar para o lado pessoal Algum hate aí Comentar Nossa o motorista Não é obrigado a falar com você não Turista Entendeu Pássaro marrom São Paulo Aeroporto Congonhas Merisar Buscar a vista bus da Piracicabana Tem lá em Brasília Tem lá em Brasília também Piracicaba Via Americana Lotado o veículo Primar Primar O que é que você entende disso aí Rio São Paulo Saída 8h30 Veículo a serviço da Penha Paradiso 13h50 E aqui Curitiba Para São Paulo Finalizando o compromisso aí Penha Semi leito E leito cama Planalto Minha não identificada Rápido Federal De Brasília Para São Paulo Sai das 21h Duração da viagem 18h São Paulo Para Goiânia Limeira Luz de máscara São José dos Campos Fênix Águas de Lindóia Suzano Metropolitano Cuidado E Dayatuba Tirabuz São Paulo Pássaro Marrom São Sebastião São Sebastião Pássaro Marrom também Buenos Aires Argentina Linha Internacional E sem seu filme O ônibus Tá com motorista Brasileiro É gringo aí Vendo os áreas aí Boa viagem Direto Bragança Paulista Chofé dando joinha São Paulo São Paulo Para Goiânia Boa viagem Veículo 20 08 Opa Chofé dando joinha aí Boa viagem Boa viagem Rápido Federal São Paulo São Paulo São Paulo Irissê Saída 16 horas Tô chutando aí Irissê Bahia Duração da viagem Duração da viagem Um dia E 16 horas Via Brasília 3ª Lira Buso Deu joinha Guarulhos Alfenas Santa Cruz Jundiaí Via Bandeirantes Esse movimento É que não para Hein pessoal De São Paulo Para Poços de Caldas Via Campinas Saída 16 horas Começou a garoar Aqui agora Movimentação Ao extremo Taubaté Pode 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 É vontade Pode passar Atibaia Irissá Motorista Deu joinha Valins Araraquara Via São Carlos Saída 16 horas Choca Sai deu joinha Opa E a câmera aqui vai descarregar 11% São José dos Campos Meu viagem Meu viagem Palmeira dos Índios Creio que deve ser em Alagoas Me corrija aí se eu estiver errado Origem São Paulo Saída 16 horas Papelzinho ali caiu Uma boa viagem São Paulo para Itajuba E São Paulo para Itajuba Saída 16 horas para São Paulo para Curitiba Paraná Paraná Saída 21 horas Irissá Irissá Bahia Para São Paulo Pra ação da viagem Um dia E 16 horas De Niterói Para São Paulo E até cansei Saída Saída 16 horas De São Paulo Para o Rio de Janeiro Autoviação 1001 Saída 915 Rio de Janeiro Para São Paulo Finalizando aí Autoviação 1001 Vem logo Vem logo IG8 A câmera aí vai descarregar Leira Bus Vem logo Falta 4% De São Paulo Para o Rio de Janeiro Saída 16 horas G8 São Paulo Então é isso pessoal Você que assistiu até aqui Meu muito obrigado Não esqueça de deixar o like Se inscrever no canal E compartilhar Quem quiser entrar em contato Tem o Instagram O Turista 61 Fui Até a próxima Tchau 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 Tchau